Nessa sexta-feira, dia 22 de setembro, aconteceu a inauguração da Alrede em Juara, que é o maior provedor de internet no Centro-Oeste. Várias empresas vêm sendo incorporadas ao grupo de telecomunicações, e uma delas foi a Master Telecom, que atua há 15 anos no Mato Grosso. Assim como já vinha sendo realizado pela Master Telecom, a Alrede continuará investindo na qualidade dos serviços prestados, no relacionamento com os clientes e na inovação em tecnologia. Com a transição, os serviços passam a serem ofertados de forma mais ampliada para os atuais e futuros clientes. Além dos serviços de internet, também são oferecidos planos com a inclusão de vários canais de televisão e outros serviços com preços especiais. Tem que ser a Alrede pra dar conta do recado.